Olá pessoal Vou trazer aqui um vídeo Mostrando como É que eu estou fazendo Uma carretinha Trenzinho da alegria E aí eu gostaria de estar mostrando Como é que eu estou fazendo essa carretinha Eu estou utilizando aqui Essa carretinha Que é de plástico Desajustia Cortei aqui o eixo traseiro dela Estou adaptando aqui Estou fazendo essa carretinha Com MDF de 3mm Estou cortando os filetezinhos Para estar colando nas laterais E fazendo os banquinhos Os banquinhos que ainda estão todos soltos Estão todos soltos ainda Porque eu vou pintar aqui Essa parte do fundo E aí com os banquinhos vai ficar difícil Estou fazendo aqui também a escadinha Que é para subir do primeiro para o segundo andar Vou colocar mais um banquinho aqui A traseira Olha só a traseirinha Como é que está ficando Esse aqui é um MDF Que já veio cortado já Peguei com um colega meu Estou adaptando ele aqui E estamos aí Essa aqui é a primeira parte Do primeiro andar As madeirinhas já estão concluídas Todas cortadas E só falta pintar Essa parte de baixo Colar aqui as rodinhas Essa parte já está adaptada Fiz um furinho ali Que dá para a carreta Movimentar E aí está ficando a carretinha Trenzinho da alegria Já tenho aqui A parte de cima Da carretinha Que já está pronta Também Só falta pintar Fiz aqui Esse aqui vai encaixar Na escadinha Deixa eu colocar ela aqui Para vocês verem Que vai ficar assim Pronto Essa partezinha Vai encaixar Vai encaixar aqui Na escadinha E aí Vai ficar assim Então esse é o segundo andar Vou fazer outros banquinhos Igual a este Que é para estar Colocando Aqui na parte de cima Da carreta Aqui Vai ser instalado um som E umas caixinhas De alto-falante Que eu ainda vou fazer E Vai ficar faltando O teto Para estar fazendo o teto Mais um mais É isso aí Assim que ela estiver pronta Eu vou postar mais um vídeo Mostrando ela toda pintada Com som Toda coladinha Toda no lugar E como ela ficou Mas Esse aqui foi tudo cortado manual Tudo com a mão Não teve nada de Tão assim Maquinário assim Tão pesado Cortado aqui Com Esses filetes Filetezinhos aqui Foi tirado A única coisa Que foi tirada aqui Foi esses filetes Que foi tirado Com a circular Mais o restante Os cortezinhos Foi todos feitos Cortando aí Com estilete Mas quem tiver Ferramentinha melhor Dá para fazer também Olha aí Como é que está ficando Por dentro Parte de baixo Vai ficar maneiro Esse aqui Esse aqui pessoal Depois tiver tudo pintadinho Uma cachorra de bola Tudo no lugarzinho Escadinho Falta colar aqui Mais um Pedacinho aqui O último degrauzinho Da escada Mas eu só vou fazer Quando eu colar Essa parte aqui Que eu quero já deixar Ele aqui reto Aqui nessa parte de cima Olha aí Ficou Bacaninha A carretinha Trenzinho Da alegria Então É isso aí Até o próximo Quando ela tiver Prontinha Pintada Eu vou estar postando Mais um vídeo Mostrando como é Que a carretinha ficou Se vocês quiserem Copiar ela Tá aí Uma sugestão aí Como fazer a carretinha Pra mim Eu acho que ficou Maneiro Valeu Até mais Tchau